Vocês vão boca quente com o Passa Lá, capricha, vamos lá, segura! Por que você não passa lá? Não se sabe onde nem conta, mas sempre tem intenção, mas você não passa lá! Mesmo lá, tem uma minha conta, coloquei na bolsa, uma água com os negros que vai girar! Vendo o barco, esperado, pra te ver, de todo lado, você não precisa trabalhar! Vendo o barco, esperado, pra te ver, de todo lado, você não passa lá! Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Onde está onde nem conta, mas sempre tem intenção, mas você não passa lá! Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Não se sabe onde nem conta, mas sempre tem intenção, mas você não passa lá! Ser muito feliz... Olha, você anda, você anda, tá lá? Conexão na cabeceira, coloquei na caberira, no seu rio preferido Música escuma na bareira, vira sal na tenebra,!! Tudo já foi resolvido! A mesquinha do que estou querendo e perdida A gente vai derrubar E se mudar, se mudar, a salva é tão profunda Mas você não vai salvar Porque você não vai salvar Porque você não vai salvar E você sabe o que encontra na certeza Mas você não vai salvar Porque você não vai salvar Porque você não vai salvar E você sabe o que encontra na certeza Mas você não vai salvar E você sabe o que encontra na certeza Mas você não vai salvar E você sabe o que encontra na certeza Mas você não vai salvar E você não vai salvar